Multicontinental, a nossa voz, a nossa vez. Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tem um dedo Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tem um medo Se ainda é cedo 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 Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é seu Que vontade de perecer Um cantinho do seu olhar Mas tem medo Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é seu Que vontade de perecer Um cantinho do seu olhar Mas tem medo Mas tem medo 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 Tem medo